Fala galera da Join Video Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra vocês pra trazer uma dica pra você que é dono do Xbox One e tem aí pouca memória no seu videogame. É, a gente sabe aí que a maioria do pessoal acaba tendo aí os consoles do Xbox One que tem apenas 500GB de armazenamento, né, que o HD vem um pouco reduzido, não é o 1TB que todo mundo deseja, mas você tem uma solução rápida e fácil pra isso, você não precisa comprar um HD novo, nem um console novo, é só você ter aí um HD externo que você pode facilmente acopar, eu não sei falar direito essa palavra, mas é isso aí, você pode colocar ele aí no seu videogame e utilizá-lo como memória para salvar jogos, salvar save game, tudo aquilo que você faz no HD normal do Xbox One, beleza? Mas, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso, que é um processo não tão complicado, mas que é legal a gente ter alguém aí pra dar uma ajudinha que a gente não sabe fazer, né? Então, vamos lá, vem comigo, vamos lá pro console do Xbox One dar uma olhada em como que a gente faz esse procedimento. Então, beleza galera, estamos aqui no Xbox One, como vocês podem ver, e a primeira coisa que você tem que fazer é que tem que ter plugado aí já o seu HD externo no seu Xbox, tá? Então, vai lá, pega aí o USB do seu HD externo, procura o USB do Xbox One e conecta ele no seu Xbox One. Pronto, fez isso, agora vem comigo aqui dentro do sistema do Xbox One, o que você tem que fazer é apertar o botão brilhante aí do seu controle, você pode perceber aquele botão que tem o X, o símbolo do Xbox, né? E aí vai abrir essa aba aqui, como vocês podem ver, tem várias coisas lá em cima, Quando você abrir aqui, você vai apertando o RB aí, o R1, até você chegar na aba de sistema ali, tá vendo? Chegou em sistema, entra aqui na opção configurações, na engrenagenzinha, clicou, beleza, bonito, suave. Agora a gente tem aqui várias opções pra entrar, várias abas, a gente vai querer vir aqui na aba de sistema, como vocês podem ver, e aqui dentro da aba de sistema, você vai querer vir aqui em armazenamento, tá vendo ali? Um pendrive e um Xbox One X, ali que tem bonitinho na imagem. Clicou aqui, você vai estar nesta tela bonita, que tem aqui várias opções, limpar jogos salvos, limpar armazenamento, e liberem mais espaços, isso aqui não interessa pra gente no vídeo de hoje, mas o que interessa é essa parte aqui, gerenciar armazenamento, como vocês podem ver, tem dois dispositivos bonitinhos aqui, né? A gente tem o meu HD normal do meu Xbox aí, e temos aqui um pendrive que eu tenho conectado neste momento no meu Xbox One, beleza? E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, vocês estão vendo ali, ó, tem ali 103 giga livre de 364. É isso aí, o meu Xbox One é o Xbox de 500 giga, mas ele tem só 364 giga livre. Por quê? Porque aí quase 200 giga aí, né, quase 150 na verdade giga, são utilizados pelo sistema do Xbox. Então é como se fosse o Windows do Xbox, que ocupa quase 150 giga de espaço. Então é por isso que você não tem 500 giga de verdade livre pra você utilizar aí, pra salvar jogos, esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente tá dando essa dica aqui de você utilizar um HD externo, porque realmente, 364 giga hoje em dia não é muito espaço pra você armazenar de jogos, né? Tem vários jogos aí com 80 giga, 60 giga, tá? Então já ocupa quase um terço do seu espaço aí que tem no seu Xbox. Então, sei lá, você consegue instalar 4, 5 jogos grandes aí de uma vez, pra você poder ficar jogando. Por isso que é legal você ter um HD aí, te dar essa possibilidade de aumentar esse número de jogos, né, cara? Então, beleza, vamos lá, estamos aqui. Agora tô lá conectado o meu HD externo, né? Vai aparecer igual tá aqui, tá? Vai aparecer essa listinha aqui. Só que tem uma diferença, tá? E eu vou mostrar porque que tem essa diferença. Pode ver aqui que esse pendrive meu, ele tem apenas 14 giga de espaço, né? Então o pendrive é um pendrive grande pra um pendrive, mas nem se compara a um HD externo, né? O que que vai acontecer? Quando você tem algo que é menor do que 256 giga, você não vai conseguir utilizar ele pra armazenar jogos aí, pra armazenar dispositivos, pra armazenar aplicativos, esse tipo de coisa, né? Como está escrito ali na esquerda, você tá vendo? Selecione um dispositivo para ver as opções dele. Para armazenar jogos e apps, os dispositivos devem ser USB 3.0 ou mais rápidos e ter 256 giga ou mais. E devem ser formatados para Xbox One. É isso e isso que é o mais importante aqui dessa dica. Conectou o seu HD externo aí no Play, no Play, desculpa, no Xbox, e ele não tá conseguindo reconhecer direito pra você armazenar? Provavelmente é porque ele não é USB 3.0 ou porque ele não é maior de 256 giga. Difícil ele não ser maior que 256 giga. A maioria dos HD externo hoje em dia, o mínimo é 500. Mas ser USB 3.0, não sei se é tão mais comum assim, porque tem vários HD externos antigos aí no mercado, né? Eu acho difícil também não ser nem USB 3.0, nem 256 giga, se ele for um HD externo novo. Mas presta atenção nesses detalhes na hora aí de você fazer esse processo, tá? Então, vamos lá. Se ele for USB 3.0 e tem mais de 256 giga, vai ser muito simples. Vai aparecer esta tela aí quando você clicar no seu HD externo. Ele vai tá aqui do lado, ó, como vocês podem ver. Ele vai tá aqui. Você vai apertar o A aí nele e vai aparecer essas duas opções, tá? Vai aparecer uma opção embaixo de definir como local de jogos e apps. Quando você clicar aí nesse lugar, definir como local de jogos e apps, vai aparecer essa tela aí que vocês estão vendo. A opção de formatar. E pronto, é só você clicar em formatar e está suave. Você espera um pouquinho ali, espera o Xbox formatar ele automaticamente. E tcharam! Está pronto pra você utilizar como HD externo aí, como uma memória a mais do seu Xbox One. Vai ter espaço pra você colocar jogos, vai ter espaço pra você colocar apps, vai ter espaço pra você colocar filmezinho aí que você quiser gravar. Então, o cara vai tá perfeito pro uso, tranquilo, suave, ligeiro e acabou. É isso. Não tem segredo. É só conectar e deixar o Xbox fazer o resto, basicamente. Mas tá aí, beleza. Simples, fácil, rápido, né? Nada muito complexo, bem de boinha. E você já está utilizando aí o seu HD externo e toda essa nova memória que apareceu pra você poder salvar os seus jogos. Beleza, pessoal? Mas, então, é isso aí. Isso era o Cajun Vini Games. Tinha pra dizer pra vocês aqui hoje de dica. Não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação. Siga as nossas redes sociais e também se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos que estão aparecendo aqui perto da minha mão. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. No mais, eu ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Comentem aí o que vocês querem ver aqui no canal também. E é isso aí. Um abraço de novo pra todo mundo, porque me confundiram com o que eu tava falando antes. E também aquele delicioso beijo mais gordo do que útil.